Reginaldo, o Atlético vai ir para uma maratona de jogos fora de casa e contra adversários que estão brigando na parte de baixo da tabela. Como jogar contra esses adversários que estão em uma situação oposta ao Atlético? Bom dia. Esse jogo é muito difícil, a gente sabe disso. Até porque eles estão na parte de baixo da tabela, como você falou. A obrigação de vencer é maior ainda, jogando em casa. A gente sabe que vai ser muito difícil lá em Criciúma, como vai ser na Bahia também. Mas a gente vem se preparando bem, essa semana foi bem proveitosa. Esperamos colocar em prática tudo o que a gente treinou, trabalhou e fazer grandes jogos lá. Historicamente, os três times goianos têm muita dificuldade de jogar contra o Criciúma lá no Heriberto Rios. Isso é histórico, não sei o que acontece. Você já jogou no Heriberto Rios, que lembrança que você tem. E por que essa dificuldade de jogar contra o Criciúma lá? O Criciúma, historicamente, sempre foi forte dentro de casa. Apesar que esse ano o cenário mudou um pouco, está tendo muito revés dentro de casa. Mas a gente sabe que vai ser difícil lá. Mas a gente está preparado. Vamos fazer um bom jogo lá, treinamos bem essa semana. Vamos lá fazer um grande jogo e buscar pontos. Desculpa. Já joguei lá. Minha estreia contra o Coritiba em 2014 foi lá. E eu fui lá em campo até ter boas lembranças de lá. Reginaldo, e aí quando a gente diz que o jogo contra quem está na... Ou vocês dizem que o jogo contra quem está na parte de baixo torna difícil. É no sentido o quê? É do contato, é que o adversário não dá espaço. Aparentemente, quando você joga contra o adversário maior, ele também busca o gol. Por que o jogo se torna mais difícil? Então, porque o adversário fica mais defensivamente, né? Eles não propõem o jogo. Quando você joga com uma equipe parecida com o Bragantino, que tem a característica de propor o jogo, o futebol fica mais igual. A nossa equipe se encaixa melhor. A nossa equipe é uma equipe que gosta de jogar, de trabalhar a bola. E quando a gente pega uma equipe mais defensiva, a obrigação de propor o jogo é nossa. Então, a dificuldade é maior, você tem que correr mais. Se expor um pouco mais ao risco, tá? Mas a gente está bem preparado para ir lá e fazer um grande jogo. Bom, e aí... Não tem como a gente não lembrar do jogo passado, né? Muita gente estava questionando, quando você jogou contra o esporte, a tua escalação. E assim, nos jogos você participou, você participou bem, né? Com movimentação. Mas assim, você, quando joga, se sente um atacante? Como é que o Reginaldo se coloca dentro do campo? Ou é um... Assim, na tua visão. Ou é um lateral avançado? Como é que é pra você? Atacante. A função que eu estou jogando atual é atacante. Pro senhor Wagner vinha conversando bastante comigo isso. Principalmente a questão de fazer gols. Porque atacante tem que fazer gol. Graças a Deus eu consegui fazer no jogo passado. Mas a nossa equipe está trabalhando bem. Independente de quem está jogando ali, está dando conta do recado. Está dando o seu melhor pra ajudar a equipe. E eu tenho certeza de que se continuarmos nessa mesma caminhada, vamos colher bons frutos lá na frente. Reginaldo, queria saber como é que é o seu contrato com o Atlético Paranaense. O que você vai falar pro pessoal quando voltou pra lá? Saiu de lá lateral e vai voltar atacante? Complicado, né? Eles estão assistindo os jogos, né? Tenho um contrato de mais um ano lá no Atlético Paranaense. Mas estou muito feliz aqui. O futuro só pertence a Deus. Não sei o que vai acontecer. E quando voltar pra lá, simplesmente vai ter mais uma função, né? Você... Acabei me tornando um pouco mais versátil. Se for ser utilizado lá, eles vão ter mais uma opção pra me utilizar. O Atlético vai fazer agora quatro jogos contra times lá próximos da zona de abaixamento, né? Dá pra gente dizer que dez pontos seria bacana? Seria, de repente, o mínimo pro Atlético conseguir nesses doze seguintes? Olha, dez pontos seria ideal. Mas a gente não está pensando assim... Fazendo metas de pontos, assim, sabe? A gente está procurando pensar jogo a jogo mesmo. Até porque vão ser jogos muito difíceis. Time que estão atrás da gente, que estão com a necessidade de vencer. Assim como nós estamos também. Vai ser jogos muito difíceis, mas a gente está preparado, cara. Não vamos fazer meta de pontos, não. Mas vamos jogo a jogo buscar somar o maior número de pontos. Ginaldo, bom dia. Bom dia. Você, com mais novos jogadores do Atlético, estão pendurados. Pro restante da competição aí. Já passa na cabeça de levar esse terceiro cartão agora ou deixar mais pra frente? Não passa na cabeça de levar, não. Quanto mais puder postregar isso, é melhor. A gente sabe que tem bastante jogador pendurado. Uma hora ou outra vai acontecer. Mas o nosso elenco é enxuto. Mas todo jogador que precisar entrar, tenho certeza que vai estar preparado. Todo jogador sabe o que precisa fazer. O professor Wagner frisa isso todos os dias. Tenho certeza que quando acontecer o cartão, quem entrar vai dar conta do recado. Já está se acostumando ali na frente, jogando como ponta já? Já está, digamos assim, já pretende mudar de posição, Reginaldo? Olha, estou bem adaptado. Me adaptando a cada dia mais. Bem feliz ali. O grupo está me apoiando total. O professor Wagner também me dando total apoio. Estou bem feliz. Mudar de posição, não sei. É cedo para cravar isso, mas se torna mais uma opção para o professor Wagner. Reginaldo, na sua atual posição, você prefere servir ou ser servido? Olha, como eu sou lateral de origem, servir acho que é a nossa principal característica. Ser servido, às vezes, é bom. Mas por ser lateral de origem, a nossa obrigação maior é servir. É. E interessante o que o colega colocou. É a questão do cartão amarelo. Você está pendurado. Como que é o jogador entrar, poxa, eu não posso tomar o cartão amarelo? Entra pensando nisso ou você entra mesmo sem saber se está pendurado ou não? Como é isso? O seu psicológico, como que é entrar em campo, sabendo que o próximo jogo é lá na Bahia, a sua cidade natal. Aí você entra daquele jeito, ó, eu não posso tomar um cartão amarelo porque eu quero jogar na minha cidade. Isso entra em campo contigo? Não, jamais. Mas eu penso que se o jogador entrar com medo de tomar o cartão, aí sim ele vai tomar. Já aconteceu algumas vezes no passado comigo de entrar com medo, receio de tomar cartão e acabei tomando. Acho que você tem que jogar o jogo. Se for preciso fazer uma falta para matar um contra-ataque e tomar o cartão, vou tomar. Independente. Vai ser um jogo na Bahia, um jogo muito bom, está perto da família, mas o objetivo principal é o Atlético estar vencendo os jogos. Independente se eu votar ou não, o Atlético vencendo é o mais importante. Luiz Cláudio do Serra Dourado Esporte, uma pergunta. Numa escala de 0 a 10, você está indo para o próximo jogo, em que nível, na sua opinião? Você está indo 9, 10, como é que está a sua preparação, você psicologicamente e fisicamente falando? 10, sem dúvida 10. Cada dia é mais adaptado à posição, cada dia é mais ambientado ao que o professor Wagner vem pedindo na nova posição. Então, colocaria um 10 sem dúvidas. Obrigado pessoal, obrigado. Baseada. Obrigado.